O motorista de aplicativo quase foi baleado durante o trabalho, tá gente? Três suspeitos se passaram por passageiros, pediram uma corrida de Vitória para a Serra, mas aí pouco antes do destino final, eles renderam o motorista, ameaçaram o cara, um dos bandidos chegou a atirar. Bora ver. Uma corrida que começou sem levantar suspeitas, mas que quase terminou com a morte do motorista. No boletim de ocorrência desse caso, o motorista de aplicativo detalha que os três, até então, passageiros, embarcaram, gente, em Vitória e a corrida tinha como destino o bairro Cidade Continental, aqui na Serra. Só que quase chegando ali, bem próximo ao destino, um dos suspeitos, até então passageiros, disse o seguinte, Olha só o motorista, o ponto é esse aqui, tá? Já chegamos, pode finalizar a corrida, pode parar o carro. Só que esse aviso, gente, ele não veio de forma tão tranquila. É que segundo o motorista, esse suspeito puxou uma arma e apontou para a cabeça dele. E enquanto isso, outro criminoso, que também estava ali no carro, começou a segurar esse motorista para que ele não conseguisse fugir. Só que durante a ação, o motorista conseguiu se soltar e sair do veículo. Para os militares, o motorista de aplicativo disse que assim que conseguiu sair do carro, correu bastante, gente, para tentar de alguma forma fugir desses criminosos. Ele disse ainda que o suspeito que estava armado, que tinha apontado a arma para ele dentro do carro, chegou a efetuar disparos em direção ao motorista, que por sorte, por sorte, não foi atingido. E além do carro, os bandidos fugiram ainda levando o celular, dinheiro e outros pertences da vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Ana Carolina Mota está acompanhando esse caso, gente, de mais um motorista de aplicativo vítima de vagabundo. Ana, vamos atualizar ali. Então, quer dizer que nada de suspeito preso até agora, irmã? Nada, Michel. Nenhum dos suspeitos foram encontrados e nem o carro da vítima também, né? Bom, como vocês viram, ele fez o boletim de ocorrência, essa vítima esteve na Delegacia Regional da Serra, fez ali o registro, contou para a polícia tudo o que tinha acontecido. E com isso, obviamente, a Polícia Civil vai investigar esse caso, dar início às buscas, né? Lembrando que o carro da vítima, desse motorista, já está com aquela restrição de furto e roubo, né? Para que seja mais fácil acontecer o trabalho ali da Polícia Militar, caso passe por algum cerco eletrônico. Para dar aquela ajuda, Michel, aquela moral de sempre, falar um pouco sobre o carro, a placa do carro da vítima, do motorista de aplicativo. O veículo é um modelo Sandeiro, placa OWK 7A76. Repetindo rapidinho, OWK 7A76. Placa do veículo da vítima, é claro, quem vê alguma atitude suspeita, anotou a placa, consegue decorar, ver o veículo passando, acionar a polícia para ajudar esse motorista de aplicativo a encontrar esse veículo, veículo, perdão, que a gente sabe, né, Michel? Tantas histórias que a gente traz aqui e, na maioria das vezes, esse trabalho é sempre a forma de sustento de uma família que agora está sem o veículo e o motorista, provavelmente, sem conseguir trabalhar.